Oi, oi amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele super like. E me segue lá no Instagram, que eu tô postando diariamente, dia a dia, rotina, fotos, tudinho. E você que já faz parte do nosso canal, muito obrigada pela companhia de sempre, muito grata. E agora vamos iniciar esse vídeo, né? Vocês já deram o título, vou dar uma faxina na geladeira conforme ela parou de gelar, parou de funcionar, deixamos ela fechada e não adiantou deixar ela fechada, ficou toda mofada, fedorenta. Então eu tirei hoje o dia justamente para poder dar uma limpeza, uma geral, deixar ela bem cheirosinha e manter as portas abertas, porque fechada eu já sei que não vai dar. E agora são exatamente nove e meia, assim, da manhã e tô iniciando aqui o vídeo de hoje. Eu espero que vocês gostem, tá? Vambara comigo nesse vídeo e continuando. Então eu vou dar essa super geral aí na geladeira inteira, tanto a parte do congelador quanto a de baixo, nenhuma das duas funcionam. Desde aquele outro vídeo aí que eu já trouxe para vocês, desde quando ela parou, nós não mexemos nela e vamos mexer agora nela no início de agosto e vamos chamar o rapaz para poder ver o que ela tem, se vale a pena consertar ou se vale a pena comprar outra. Vai variar mais dos valores, né? Aí dependendo, a gente conserta, dependendo, a gente compra uma nova, entendeu? Mas vai variar muito. E aí, limpando muito porque o mofo, né, parece que se espalha, tinha tudo quanto é canto e vambora. Para não ficar muito no mesmo ritmo, vou dar uma passadinha e vocês vão ver um pouquinho bem acelerado, tá? Mas vem comigo. Ó, esfreguei aí a parte de baixo toda, ainda falta tirar essa gaveta, esfreguei, esfreguei, esfreguei tudinho. Ó como é que tá por dentro. Esse é sabão, junto com a sujeira, que agora tem que passar o pano com um pouco de álcool, para depois passar o pano com algum cheirinho, porque dentro não tá com um cheiro tão agradável, entendeu? Mas apesar de depois dessa limpeza, sempre fica. Fui pra lavar os utensílios da geladeira e descobri que fecharam um registro de água. Aí agora tem que ir lá, abrir. E aí, vambora passar o pano com o sapolho na geladeira, passar o pano também com o sifre, esfregar bem lá, pra ver se ameniza um pouquinho aquele cheiro. Mas aí agora vamos dar uma lavada. Vou lavar essa loucinha que já tinha e lavar as peças da geladeira, toda ela, porque não tem condições da geladeira tá limpinha com as peças desse jeito, entendeu? Então, bora comigo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E bora aproveitar, né? Geralmente quando a gente tá acabando a massa, bora limpar. E essas cadeiras estão com poeira, a cozinha inteira tá cheia de poeira. Então, já que eu meti a mão na geladeira, bora dar continuidade aqui. Então, vou pegar aí as cadeiras das duas mesas, mesa, os utensílios que estão em cima do micro-ondas, em cima do armário. Vou dar uma limpeza no fogão, principalmente, que cada refeição, né, dá uma sujada, vou dar só mesmo uma guaribadinha. Mas, bora limpar, porque poeira em casa aberta, que o banheiro ainda não tem a parede que veda ele. Então, a gente usa um pano pra que as pessoas não vejam a gente nas nossas horas íntimas, tomando banho, tendo pelo menos naquele momento ali a privacidade do pano. Mas, mesmo assim, ainda deixa a gente meio que com o pé atrás. Mas, Deus é mais, a gente vai conseguir chegar lá. Virou o dia da faxina, não só da geladeira, mas da cozinha, né? Porque quando a gente começa a pegar uma coisa ou outra pra fazer, não tem fim. Somente em cozinha. Pega uma coisa, aí tu vê outra, aí você vê outra, vê outra. E assim vai. O que tá precisando muito são os armários na parte de dentro. Tirar tudo, limpar os armários todos com álcool. Mas, vai ter mais vídeo mais pra frente dos armários. E assim vai. E bora guardar essa louça, já tá toda lavada e sequinha, vou tá aí dentro dos armários, não reparem a bagunça nos armários, que como eu falei pra vocês, mais pra frente vai ter vídeo de organização aí, tanto desse armário quanto o balcãozinho, porque tá bagunçado ali, potes um em cima do outro, loucura total, mas calma que vou conseguir me ajeitar. Esse aí, ó, foi a caneta que eu ganhei no Influencer Day, no Tubarão Atacadão, é, fui como uma influencer, foi no Tubarão de Caxias, foi muito legal esse dia, me chama mais aí, Tubarão. E aí bora, ó, tudo loucura, ó, nem o prato consegue ficar ali de tão bagunçado que tá, um pote em cima do outro, mas vida de dona de casa é assim, não dá pra fazer tudo na correria, porque também não sai direito, então cada dia a gente pega um ponto direito e vamos nos organizando, porque tem bastante loucinha aí também pra guardar, tem bastante pote, ele tá tudo empilhado um em cima do outro, e não tô ganhando espaço, só perdendo os espaços, mas assim vai, né, quando eu me ajeitar, mais vídeos terão aqui pra vocês. E bora, ó, as xícaras que eu não consigo beber café num copo de vidro, gente, não me julguem, mas eu não consigo, só mesmo nas xícaras. Pode ser ela pequena, grande, média, sendo na xícara eu consigo beber, eu também leite, o leite quente com café, também só na xícara. Eu acho que tudo que é quente, chá, leite quente, café, pra mim, esse é o Caleb, gente, é meu sobrinho afilhado, olha como ele é lindo, muito lindo, esse aí foi o aniversário dele de dois aninhos, mas é assim, louça não tem fim. E bora organizar, bora guardar, porque louça só acumula. Olha a poeira que estava nessa cozinha, vou passar o dedo só pra vocês terem noção. Olha, estava desse jeito as cadeiras, por isso que não dá, tipo, tem que tirar pra limpar, organizar tudo, porque a poeira, como, tipo assim, casa normal, fechada, que eu diga fechada tendo janelas, portas, paredes, já tem poeira, você imagina aqui, que não tem, tem os buracos abertos, não tem a parede do banheiro, então é livre, aberto pra todo mundo, olha só Deus, poeira com força. E bora pra mais organização aí comigo. Hora de dar uma guaribada, uma limpezinha aqui no fogão, pra mim começar a fazer o almoço também, que é isso, limpando, varrendo, lavando louça, lavando roupa, fazendo de tudo, mas eu tenho que fazer o almoço, principalmente, casa, com crianças, a gente não pode atrasar os horários. O Gabriel, mais ou menos, o mais tardar que ele almoça é meio dia e meio, então, porque eu sempre estou com o almoço dele feito, assim, cedo, não gosto muito de me atrasar, o mais tardar que eu vou fazer o almoço, às vezes, 10h30, 11h, porque eu sempre estou mais aquelas avó, que acorda bem cedo, se organiza, vai fazer a comida, pra todo mundo poder almoçar cedo, né? Porque eu acho que o correto não é se atrasar, já que se a gente se organizar, dá tempo pra fazer um pouquinho de cada. E aí, estou dando uma guaribadinha ali no fogão, porque fazer comida com fogão sujo, eu não consigo. Não me julguem. E vocês, conseguem fazer almoço, janta, qualquer coisa no fogão com ele sujo? Eu acredito que não, mas comenta aí embaixo, pra mim saber, tá ok? E bora dar a guaribada legal no fogão. E assim vamos. Bora comigo. Tchau, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau. E agora vamos dar uma limpadinha aqui no armário, porque às vezes salpica, a água bate no chão de cimento e fica meio que umas manchas aí nos armários da piscina, que eles são brancos, suja facilmente. Além de toda a poeira que fica impregnada nos armários, fora isso que acontece, que eu tenho que jogar água no chão, justamente pra não levantar a poeira, mas conforme eu jogo água no chão, bate nos armários, deixa eles sujos, horríveis. E assim vai. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, se for novo, e deixar aquele super like, pra ajudar o canal a crescer. Compartilha aí com os amigos. E a minha cozinha ficou assim, ó, finalizada. Eu espero muito que vocês tenham gostado. É uma casinha simples, uma casinha humilde, mas uma casinha simples e limpinha. Beijos e até o próximo vídeo.